Ela se põe felicidade Ela se põe felicidade No lago do boticário A gente morre de saudade Às vezes eu paro no tempo E em tempo vejo o tempo por me desvilar Sim, assim é de saia rendada Caminha no largo pra lá e pra cá Eu olho a vida distante E as coisas ficaram no mesmo lugar Cabaquinhos chorando chorinhos Anedotas nas mesas do bar Um forte bigode buzina E um lenço aparece em frente à sacada E o ponte correndo nos trilhos Viaja no tempo que foi para o nada Eu olho os tempos de agora Com os olhos de quem viu Um lampião de gás Uma lua de prata brilhando Uma prata que não existe mais Ela se põe felicidade No lago do boticário A gente morre de saudade Ela se põe felicidade No lago do boticário A gente morre de saudade As vezes eu paro na vida E a vida vai passando Pra mim o que passou É a banda que volta tocando Uma valsa que a pressa da vida matou Eu vejo as crianças correndo Pensando na grama que a vida pisou A saudade espere um minuto Que o sonho ainda não acabou Ela se põe felicidade No lago do boticário A gente morre de saudade Ela se põe felicidade No lago do boticário A gente morre de saudade Ela se põe felicidade No lago do boticário A gente morre de saudade